Essa é mais uma produção exclusiva Do DJ que faz a diferença DJ Márcio Gonçalves Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Não sei bem o porquê Qual é o peso da conta que eu carrego meus braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez me afastar de você Quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu não coloco a sala Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão Não sei se eu te vi Eu perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu enviei Recebi as memórias De seu cabelo crescer E te dedico Uma linda história Confessa Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Márcio Gonçalves Estou tentando segredos Que já não eram só meus Que vejo um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras grandivas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo enquanto eu só sou Quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu vejo um ano na cama Eu ligo a televisão Eu vejo um ano na cama Eu não consigo quem tem Eu vejo um ano na cama Eu vejo um ano na cama Eu vejo um ano na cama Dijim Márcio Gonçalves Esse fim faz a diferença Márcio Gonçalves 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 Márcio Gonçalves